Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade-feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre formação de palavras por derivação, prefixo e supixo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Embora vocês não tenham ouvido falar, vocês usam isso constantemente e para formar novas palavras. E eu vou provar isso para vocês durante essa aula, certo? Antes de darmos início a este assunto, analisaremos as seguintes palavras. Olha só, a palavra terra, planta e ferro. Essas palavras, elas são denominadas primitivas. Por que primitivas? Pois através dessas palavras nós podemos formar outras palavras, como por exemplo, terra. terra, nós podemos formar a palavra terreiro. Planta, nós podemos formar a palavra plantação. Ferro, nós podemos formar aí a palavra ferradura. Então, palavras primitivas são palavras de origem, né? São palavras onde a partir delas nós formamos aí outras palavras, né? E essas outras palavras que a gente formou, que nesse caso seria terreiro, plantação, ferradura, já são chamadas de palavras derivadas, certo? Elas foram formadas a partir de outra palavra aí para existir, certo? Para formarmos novas palavras, nós utilizamos então o quê? Prefixo e sufixo. O que é isso? Prefixo, nós colocamos algumas letrinhas ali antes, né? E é de transformar palavras que vai dar um novo significado a essa palavra. A gente chama de prefixo. E quando a gente coloca uma outra parte depois dessa palavra primitiva, nós temos o sufixo. Prefixo e sufixo, então, são morfemas que juntam as palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, chamados de afixos, né? Vamos fixar ali aquela palavra primitiva. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupa na palavra. Ou seja, se tiver antes do radical, vai ser o quê? Prefixo. Se tiver depois do radical, vai ser o quê? Sufixo, certo? Exemplo. Antipatia. Ant é o prefixo, né? Vem antes do radical, que é esse patia. Neste caso, nós temos um prefixo. Retroceder. Retroceder. Retroceder é uma palavra derivada de ceder. Retroceder. Retro vem antes de ceder, que é o radical. Então, nós temos um prefixo também. Tolerante. Tolerante vem da palavra tolerar, né? Esse ante, ele é sufixo. Por quê? Porque ele vem depois do radical, que é o toler, certo? Realismo. Realismo vem da palavra real. Esse ismo vem depois do radical, né? Que é a palavra aí, real. Então, neste caso, nós temos um sufixo. Então, quando vir antes do radical, prefixo. Quando vir depois do radical, nós temos o quê? Um sufixo. Então, os prefixos são afixos que formam as palavras a partir do morfema que antecede o radical. É um pedacinho de palavra que vem antes ali do radical, certo? Aí a gente vai chamar de prefixo. Aí nós temos alguns tipos de prefixo, né? E o significado de cada um deles. Ab significa afastamento. Então, abdicar. Ambi significa duplicação. Ambidestro. Ante significa anterioridade. Antepor. Então, é por antes, né? Significa anterioridade. Bem, com M, ou bem com N, significa bem. Então, bendito, beneficente. Bi e bis, significa dois. Bienio, significa o quê? Bisneto, significa o quê? Contra, significa oposição. Contradizer. É se opor a algo, falar algo contraditório, né? Algo, você diz algo anteriormente e quando você fala novamente não tem nada a ver. É algo contrário àquilo, né? É uma oposição àquilo. In ou i significa negação. Ingrato. Se a gente tira o in, fica grato, né? Ingrato já é o oposto de grato, né? É uma negação àquilo. Ilegal. Pós, significa posição. Posterior, que vem depois, né? Semi, significa metade. Semicírculo é o quê? A metade de um círculo. Tri, significa três. Triângulo, por que três ângulos, né? Que é uma figura geométrica de três ângulos. Assim, nós temos aqui alguns prefixos. Prefixos são... Eles vêm antes do radical, né? São pedacinhos de palavras que a gente coloca aí antes do radical, que a gente chama de afixo, certo? E os sufixos? Os sufixos são afixos que formam palavras a partir de um motema que sucede ao radical, que vem depois do radical. Aí, aqui, a gente tem alguns exemplos de sufixos nominais que se juntam ao radical para formar substantivos e adjetivos. Por exemplo, sufixos aumentativos, né? ão, aço, alhão, arel, arra, zarrão ou arrão, eirão, uça. Aí, nós temos alguns exemplos. Paredão, que vem de parede, né? Então, parede grande, paredão, que casco, muito rico, gandalhão, bem grande, né? Ovarel, bocarra, o menzarrão, boqueirão, dentuça. Tudo isso aí são sufixos que têm a ideia de aumentativo da palavra. E tem os sufixos diminutivos que fazem ao contrário, faz com que a impressão é que se tem algo pequeno, né? Pequenininho, igual. Ínho, pedrinho, zinho, avôzinho, acho, que acho, ischo, barbicha, ou ischa, né? Que fica barbicha, eco, soneca, ela, viela, hoste, galhote, isco, chuvisco. Então, tudo isso aí dá a ideia de pequenininho, né? Então, são sufixos que a gente coloca na palavra, que são chamados de afixo, depois do radical, que vai dar a ideia aí de pequeno, certo? Aí, nós temos aqui alguns que vai dar a ideia de quê? Agente, profissão ou instrumento. Por exemplo, se a gente coloca, acrescenta na palavra dor, causa, causa dor, dá a impressão de um agente, né? Alguém que fez alguma coisa. Causa é um motivo, algo que aconteceu. Se eu coloco dor, vira um agente. Tô, tradutor, de traduzir, né? Se eu coloco tô, ele vira o quê? Uma profissão aí, né? Professor, padeiro, com o eiro. Dentista, a gente colocou o ista. Dentista vem da palavra dente, né? Estudante, a gente colocou, que vem de estudar. O NTE aí no final, né? Bibliotecário, que vem de biblioteca. A gente colocou o URIU aí no final. Então, quando a gente coloca esse afixo depois do radical, nós temos o quê? Um sufixo, certo? A credibilidade, paciência, sensatez, beleza, meiguice, imundice, patriotismo, frescor, amplitude, azedume, formosura, são palavras, né? Que vão indicar aí qualidade ou estado, em que foram colocados os sufixos, né? Que são esses afixos após o radical. Por exemplo, a palavra sensato, né? Quando a gente coloca sensatez, vira aí um estado, né? Pode ser uma situação aí de sensatez, beleza, vira uma qualidade, vem de belo, né? A gente colocou o ESA, o sufixo ESA. Então, todas essas palavras aí, elas receberam o sufixo, que vão dar ideia de qualidade ou de estado. O que são os sufixos? São afixos, né? Pedacinhos de palavras que a gente coloca depois do radical e que vai mudar o significado, né? O sentido aí dessa palavra, tá? São palavras derivadas. Você tem que colocar isso na cabeça. As palavras primitivas, igual pedra, é uma palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, a gente faz outras palavras, né? A gente pode formar outras palavras. Que é quando a gente vai colocar o prefixo, que é o afixo que vem antes dessa palavra pedra, certo? Ou pode ser um sufixo, que é o que a gente coloca depois da palavra pedra, certo? Por exemplo, pedreira, né? A gente coloca esse eira aí, é um sufixo, e que dá uma ideia, dá um sentido significado diferente a essa palavra. Os processos de formação de outras palavras, a partir de algumas já existentes, recebem nomes específicos. É o que nós vamos ver a seguir, certo? São só algumas. Quando vocês estiverem em séries posteriores, vocês vão aprofundar mais sobre isso. Derivação prefixal. O que que é? É quando nós atribuímos um prefixo para juntar antes da palavra primitiva. Observe o exemplo. Valorizar. Antes de valorizar, nós colocamos o des. Aí ficou o quê? Desvalorizar. Neste caso, nós temos um prefixo, derivação prefixal, certo? Porque nós formamos uma nova palavra utilizando um prefixo. O que que é derivação? A gente já viu lá no nosso primeiro momento, né? Hoje, aqui, nessa aula. Derivação são palavras que estão formadas a partir de outras, né? E essas outras são palavras primitivas. Igualdade. Se a gente coloca o des aí antes de igualdade, que é um prefixo, nós teremos o quê? Desigualdade. Então, aconteceu uma derivação prefixal. Percebemos que houve um acréscimo do prefixo des que se juntou ao verbo valorizar e também ao substantivo igualdade. E aí ficou o quê? Desvalorizar. Desigualdade. Nós tivemos a formação de uma nova palavra. Houve uma derivação prefixal. E derivação sufixal? É quando a gente acrescenta um sufixo que vai se juntar à palavra primitiva. E esse afixo, ele vem depois dessa palavra primitiva, certo? Então, alfabetizar. Aí nós colocamos ação. Como ficou? Alfabetização. Encher. Nós colocamos o inento. Como é que ficou? Enchimento. Então, ocorreu um acréscimo do sufixo, ação e inento, né? Neste caso, na palavra encher, onde nós temos aqui a formação de uma nova palavra a partir da derivação sufixal. Porque esse afixo, que é esse pedacinho da palavra, foi colocado depois da palavra primitiva, do radical, tá? E derivação parasintética. Olha só. Prefixo, a gente coloca algo antes da palavra primitiva. Sufixo, do radical, né? Da palavra primitiva. Sufixo, a gente coloca depois da palavra primitiva, do radical da palavra primitiva. E a derivação parasintética, como é que ela acontece? Na derivação parasintética, a gente coloca tanto antes como depois. Então, é quando há o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Na palavra, vai ter um sufixo e vai ter um prefixo. Como, por exemplo, a gente tem aqui. Noite, como ficaria? Anoitecer. Nós temos o noite, que é aí o radical da palavra noite. Aí, nós colocamos o a, antes, que é o quê? Um prefixo. E nós colocamos um ec, que é o quê? Sufixo, porque vem depois do radical. Quando tem tanto o prefixo quanto o sufixo, aí nós temos uma derivação parasintética. Foi o que aconteceu com o manhã também. Amanhecer, nós utilizamos um prefixo e um sufixo. Notamos que foram formadas novas palavras com acréscimo, antes e depois daquelas palavras originais. Não foi? Então, houve uma derivação parasintética. Derivação, a derivação sufixal acontece quando nós colocamos o afixo após a palavra primitiva. Prefixal, quando a gente coloca antes da palavra primitiva. E a parasintética, quando a gente coloca antes e também depois dessa palavra original, certo? Que é a palavra primitiva. Vamos analisar agora essas palavras aqui. Nós temos aqui amanhecer. Nós temos o radical, que é mãe, de manhã, né? E temos um prefixo a e nós temos um sufixo ac. Então, se trata de quê? Uma derivação parasintética, porque nós temos um prefixo e um sufixo. Aqui nós temos o radical cruz. Com a palavra cruz, nós formamos aí cruzeiro. Nós colocamos o quê? O eiro, que é um sufixo, porque vem depois do radical. Aqui nós temos o quê? Uma derivação sufixal. Desalmado. A palavra primitiva é alma, né? Então, nós acrescentamos aqui o des, radical, que é, perdão, o prefixo, né? Que vem antes do radical. E o ado aqui, que é o sufixo. Como tem um prefixo e um sufixo, nós temos uma derivação parasintética. A palavra deslealdade, que vem de que palavra? Da palavra leal, né? Então, leal aqui é o radical dessa palavra. Esse des, antes, indica um prefixo. O dad, que é depois da palavra leal, é o sufixo. Se nós temos um prefixo e um sufixo, nós temos uma derivação parasintética. A palavra inútil vem de que palavra? Qual a palavra primitiva? Útil, né? Inútil é o contrário de útil. E nós, pra fazermos essa nova palavra, nós colocamos um prefixo, que é o prefixo in, in, né? Que é contrário, né? Vai ter oposição aí. Esse prefixo é um afixo que vem antes do radical. Por isso que é um prefixo. Aqui nós temos uma derivação prefixal, que a gente colocou um prefixo. Neste caso, desvalorização. Vem de que palavra? A palavra primitiva é valor, né? Pode ser valorização ou desvalorização. Então, a gente pode formar outras palavras a partir dessa palavra. Neste caso, o valor é o radical. E nós colocamos um prefixo, que é o des, e um sufixo, que é isação. Isação, né? Isação. Neste caso, nós temos uma derivação o quê? Parassintética. Porque nós temos um prefixo e um sufixo nessa palavra. Terraço vem de quê? Vem de terra, né? Neste caso, nós temos ter, que é o radical. E ato, que é o sufixo. Nós temos que tipo de derivação? Uma derivação sufixal. Por quê? Porque nós colocamos um sufixo aqui nessa palavra. Dispor. Dispor. Nós temos aí o dispor. Por é o radical. Dis é o prefixo, que vem antes deste radical. Neste caso, nós temos o quê? Uma derivação prefixal. Porque nós colocamos um prefixo nessa palavra. Então, como parassintética, derivação parassintética, nós temos amanhecer, nós temos desalmado, nós temos deslealdade, nós temos desvalorização. Derivação, são parassintética. São parassintéticas. Por quê? Nós colocamos um prefixo e um sufixo para formar uma nova palavra a partir de uma palavra primitiva. E, como derivação fixal, nós temos cruzeiro, nós temos terraço. Por quê, pró? Porque nós colocamos um sufixo na palavra primitiva, né? Para formar aí uma outra palavra. E, como derivação prefixal, nós temos a palavra inútil e dispor. Por quê? Porque nós colocamos um prefixo aí antes do radical. Antes desse radical faz parte aí da palavra primitiva. Certo? E aí, a gente vai fazer uma breve revisãozinha aí sobre o que nós vimos hoje sobre prefixo e sufixo na formação de palavras. Vamos lá? Olá, todos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre afixas. Esses morfemas ou pequenas partículas que equilibramos todos os dias para formar as palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Estudaremos o prefixo, aquele que vem antes do radical ou base das palavras. E também o sufixo, que é o afixo que vem depois da base ou radical das palavras. É muito importante entendermos um pouco mais da origem da nossa língua. Por isso, a etimologia irá nos apresentar um panorama sobre a origem e evolução das palavras. E nós vamos descobrir que ela vem do latim e também do grego. Por isso, vamos aprender um pouco mais sobre a influência desses afixos na nossa vida diária. Você já ouviu falar alguma vez sobre neologismos? Pois é, o surgimento de palavras novas com base nas palavras que já existem na língua. Observem comigo essa célebre frase, o plano é imexível, que foi dita pelo então ministro do trabalho nos anos 90, Antônio Rogério Magre. Ele criou a palavra imexível que logo depois se tornou dicionarizada. Observe agora comigo que isso também acontece na poesia e na música, como no fragmento da música O Leãozinho de Caetano Veloso, com a palavra desentristecer. Ele criou essa palavra para falar desse sentimento. Note que isso também acontece o tempo todo nas mídias sociais, como neste post Pratico do Heboísmo, criado pelos internautas. Para compreendermos melhor, vamos estudar agora os prefixos. Aquelas partículas que vêm antes do radical das palavras e que têm suas origens no latim e no grego, principalmente. Cada prefixo apresenta seu sentido ou significado próprio. E o processo de formação das palavras com base na adição de prefixos é chamada de derivação prefixal. Já ouviu falar nela? Acompanhe comigo a leitura do poema para entendermos melhor este processo em contexto. Vamos destacar aqui as palavras que apresentam prefixos. Desaparecer, encurralada, recolhida, estupefatos e infeliz. Todas essas palavras já estão com o seu prefixo destacado. Agora irei destacar para você possibilidades de significado ou sentidos para estes prefixos. Em azul, separação ou ação contrária. Em laranja, movimento para trás ou repetição. Também podemos ver em branco, estado anterior. Em amarelo, nós iremos destacar aqueles que têm posição anterior ou para dentro, como sentido. E em rosa, e por último, a negação ou a privação de algo. Convido você agora a antecipar comigo o sentido ou significado desses prefixos destacados de acordo com a legenda. Aceita o desafio? Vamos começar com o infeliz, tudo bem? Negação ou privação de algo, de felicidade neste caso. Encurralada, posição anterior ou para dentro. Que tal recolhida, movimento para trás ou repetição? Estupefatos, estado anterior. Eles ficaram paralisados, pararam de fazer o que estavam fazendo. E por último, desaparecer, que é a ação contrária de aparecer. Percebeu? É importante estudar os prefixos dentro do contexto. Isso também irá se aplicar ao nosso próximo afixo, os sufixos. Eles vêm depois do radical ou base das palavras. Os sufixos adverbiais apresentam também sentidos próprios e são divididos em três. Os nominais, os verbais e os sufixos adverbiais. Acompanhe comigo a leitura do próximo texto para entendermos melhor esses sufixos em contexto. Vicente Matheus foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro. Esteve à frente do paulista Corinthians em várias ocasiões entre 59 e 90. Voluntarioso e falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Uma vez, querendo deixar bem claro que o craque do timão não seria vendido ou emprestado para outro clube, afirmou que o Sócrates é invendável e imprestável. Em outro momento, exaltando a versatilidade dos atletas, criou uma pérola da linguística e da zoologia. O jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Durante a leitura, já comecei a destacar para você algumas palavras que apresentam sufixos. É o caso de voluntarioso, que apresenta o sufixo-oso formador de adjetivo. Já falastrão apresenta o sufixo-ão, que é formador de aumentativo. Já o sufixo-vel é formador de adjetivo que provém de verbos, como tico, que é formador de adjetivo que vem do substantivo. Perceba agora a palavra destacada, invendável. Você observou essa palavra? Percebeu que ela não existe na língua portuguesa? Foi um neologismo criado pelo jogador. Igualmente, nós temos imprestável, que foi ressignificada. É uma palavra que existe, mas não foi atribuída ao seu sentido original. Estes foram exemplos de sufixos nominais. E agora nós vamos ver um pouco da formação dos sufixos verbais. Geralmente, eles são acompanhados do sufixo-ar, mais adjetivo e substantivo, para formar um verbo. É o caso de esquir, que é um substantivo, mais ar, esquiar. Nível, nivelar. Percebeu? Em geral, é assim que acontece. Agora, para o sufixo adverbial, que termina em mente, e é um sufixo único, só existe este sufixo formador de advérbio. E, geralmente, ele é formado por um adjetivo ou substantivo, mas a partícula mente. Feliz, felizmente. Cruel, cruelmente. Amorosa, amorosamente. Percebeu? Muito bem. Que tal recapitularmos, então, tudo o que aprendemos até agora? Pois os afixos são esses pequenos morfemas ou partículas. Nós aprendemos um pouco mais sobre os prefixos, aqueles que vêm antes do radical, e os sufixos, aqueles que vêm depois do radical, à base das palavras. Lembrando que eles atuam em contexto, e assim nós conseguimos inferir ou descobrir o seu sentido ou significado. Eles são os formadores da maioria das classes de palavras que conhecemos. Familiarize-se com eles, e assim você vai estar mais e mais atento à formação de palavras novas na língua, e quem sabe também vai poder contribuir para a formação desses neologismos. Que tal utilizar tudo o que aprendemos no nosso dia a dia? Vamos praticar? Até logo! Hoje, então, vocês aprenderam aí a como utilizar os prefixos, né? E os sufixos para formar aí novas palavras, né? Vocês aprenderam o que é uma palavra primitiva, o que é uma palavra derivada, os tipos de derivações que acontecem aí na formação de novas palavras, né? Então, o que seria esse prefixo e sufixo? São morfemas que se juntam às palavras, né? Afim de formar novas palavras. Ambas, na verdade, são chamadas de afixo, e o nome prefixo e sufixo vai ser dado a depender do lugar que ele vai ocupar na palavra. Se esse afixo ocupar uma posição antes do radical, a gente vai chamar de prefixo. Mas se ele estiver depois do radical, ele vai ser o sufixo. E para a gente saber qual é o radical da palavra, a gente precisa primeiro compreender qual a palavra primitiva ali que deu origem a essa palavra derivada, certo? A gente vai ficando por aqui. Pegue lá seu percurso pedagógico, realiza essa atividade com muito capricho, leia a parte de orientações aí, cuidado pelo seu professor, pela sua professora, com muito cuidado. E essas atividades deverão ser depois devolvidas às escolas de vocês, certo? E se vocês sentirem qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem assistir o vídeo novamente, esse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal da FEDUC de Feira de Santana, né? No nosso canal do YouTube. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Não somente esse vídeo, mas também os demais vídeos que vão estar lá na playlist do quarto ano, ano letivo 2021, certo? E eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. E aproveitem aí esse assunto que vocês acabaram de ver, que vocês acabaram de aprender. Vocês podem estar também pesquisando nos dicionários, no dicionário que vocês têm em casa, ou até mesmo na internet, algumas palavras, né? Tentando identificar qual o prefixo, qual o sufixo, qual o radical. Aquela palavra, ela deriva de que outra palavra? Qual a palavra primitiva aí que deu origem a essa palavra? Ao mesmo tempo, vocês também podem pegar algumas palavras primitivas e, a partir dessa palavra, ir criando novas palavras, né? Utilizando aí a derivação prefixal, né? Que é aquela derivação onde a gente coloca esse afixo antes do radical. Ou pode utilizar a derivação prefixal, que é quando a gente coloca o afixo depois do radical. Ou uma derivação parasintética, que é quando a gente coloca antes e também depois, né? E a gente tem uma palavra derivada com uma derivação parasintética. Com prefixo e sufixo, certo? Então, agora é só você treinar, certo? Vou ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra daqui a pouco no nosso segundo momento. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto